Vamos na sequência, vamos falar um pouquinho da parte de operadores Eu vou continuar usando o aplicativo de console para a gente poder trabalhar com isso aí Vamos ver mais um pouquinho aí para finalizar variáveis E ver quais são as diferenças para trabalhar com cálculos dentro do Visual Basic, dentro do VBA Nós vamos criar algumas variáveis, vou mostrar até uma forma diferente De estar colocando, inserindo essas nossas variáveis Então aqui eu vou criar duas variáveis para os usuários entrarem com esses números E depois esses números vão ser lidos e vão ser efetuados cálculos com esses dois números que foram entrados Então eu vou precisar aqui, vou criar aqui a din, que é para a declaração que vai existir uma variável E eu vou dar o nome para ela de número 1, aí eu coloco uma vírgula para fazer uma separação Eu já posso declarar duas de uma vez só, e vou falar que as duas são inteiras, do tipo integer E aqui embaixo eu vou fazer outras variáveis Então din, vou fazer variáveis inteiras também para trabalhar com os cálculos Soma, pode ser sub, subtração, multiplicação, divisão Vamos fazer com módulo também, porque tem diferença da divisão para o módulo Exponenciação para números exponenciais, beleza São essas aqui, eu vou precisar, como eu vou ter divisões de números decimais Então eu vou criar uma variável para receber número decimal Então din, dec, e ela vai ser do tipo decimal Senão ele não funciona ali com aqueles outros modos de variáveis ali não Se eu colocar para a variável divisão dividir, nós vamos fazer Ela vai dar só um valor inteiro, que ela é do tipo integer E essa aqui já vai dar o valor quebrado, lá a gente vai ver a diferença Vou mandar então ele ler aquilo ali, console.write Epa, write, pronto Pode ficar em mesma linha, se eu não colocar o line ele não desce para baixo Então vou colocar aqui, entre com o primeiro número, beleza Vou dar um espacinho aqui só para ter um espaço após o cursor lá Feito isso, eu vou mandar ele ler os números Então no 1 vai ser igual àquilo que o usuário digitou Então é o console.readline Console.readline Beleza, que foi o que ele digitou Aqui embaixo eu vou fazer o seguinte Eu já fiz ele ler o número 1 A mesma coisa aqui vai ter que ser feita com o número 2 Porém, eu posso pedir para ele aplicar esse número já de uma vez e guardar ele Aqui embaixo, eu vou criar todos de uma vez, é mais fácil Depois a gente pede para exibir É mais, fica mais organizado aqui para vocês entenderem Então vou copiar essa linha aqui Vou colar ela aqui embaixo Opa Ctrl V, beleza E vou só trocar isso aqui, entre com o segundo número E aqui vai ser a leitura do número 2 em que o usuário entrou lá Variável número 2 Aqui embaixo eu peço para fazer então as operações Vou colocar aqui, por exemplo, a minha variável soma em que eu peguei ali Ela vai ser o num1 mais o num2 Num2 Vai ter alguns critérios aqui, a divisão A divisão, por exemplo, ela é com a barra Ela é com a barra contrária Então num1, barra Essa é virada para a esquerda Vou até colocá-la mais com espaço ali Num2 O que mais que eu tenho? Subtração Então sub É igual Deixa eu só trocar isso aqui Que eu acho que a ordem A ordem ali não diferencia não Mas só que vou criar na ordem Porque eu quero os resultados Chamados na ordem aqui Então é divisão, subtração, multiplicação Então num1 No caso ali agora Menos num2 Num2 Agora a multiplicação Minha variável multi Igual Esse sub aqui por ser parâmetro Não é bom você deixar assim não Por isso que ele já até colocou um 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 grifado ali Então eu vou pôr sub t Pronto Para não ter problema com isso aí posteriormente E aqui multi É igual Deixa eu apagar esse m aqui Multi Igual Porque eu subi a parâmetro aí do Visual Basic Então isso aí Força erros No programa Num1 Vezes Num2 Ok Aqui embaixo Onde vai ter o módulo O que é o módulo? É o resto da divisão Então eu vou colocar aqui Mod Igual Epa Tá aqui tá Mod é a mesma coisa Mod também é um parâmetro Então eu vou colocar Mod 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 Pronto Mod Aí já dá para a gente ver Direitinho o que aqui é Um módulo Variável Módulo É igual Num Mod Num 2 Então o módulo eu faço ele Dessa forma ali Com a palavrinha Mod Próxima aula eu vou terminar De colocar aqui as operações E aí a gente vai fazer os testes com elas E aí a gente vai fazer os testes com elas E aí a gente vai fazer os testes com elas